A Elian tá chegando com tudo nas novidades de primavera-verão e esse é um kit de moda juvenil que vai ter opções de bermudinhas e blusas e regatas, tá? São vários os modelos no kit pra vocês, a gente vai ter opções aí diversas, então aqui a gente tem modelinhos de short com recorte na lateral, aqui opções de blusinhas de manga curta. Vamos ter também conjuntinho, olha só, com a bermuda, essa aqui é uma bermuda em moletinho e tem esse cropped lindo, a bermuda tem bolso, cordão decorativo, tem esse vivo que é esse detalhe aqui, tanto na bermudinha quanto na regata e você vai pagar R$40,80 por cada conjunto. O kit vai com a numeração até o tamanho 18 e olha só que linda que fica essa peça do cropped que eu mostrei aí por último pra vocês. Se você quiser garantir o kit, a referência tá na tela e você pode comprar no site, na loja ou então pelo WhatsApp. Digite 1616 nos comentários do vídeo se você quiser receber o catálogo completo.